O que é que eu vou desenhar? Acho que é um coração. É muito fofo. O que é aí? Acho que é Puppet. Exatamente, Puppet. Acho que desenhar um cocô é engraçado. Não é nada disso. Vamos verificar nossos desenhos? Um momento pronto. O quê? A gente não se entendeu. Exatamente. Onde estamos? Olá a todos. Vocês chegaram no desafio do desenho. Então vocês vão gostar muito. E aí? Estão prontos para saber qual o prêmio na primeira rodada? Isso vai ser um cachorrinho fofo. Olha que doçura. Não, exatamente. Tão fofo. Esqueci de dizer. Ganha quem vai desenhar ele por um minuto. Tempo. Eu gostaria de brincar com ele, passear com ele, cuidar dele. Para isso, a condença, precisamos desenhar. Acho que eu vou conseguir fazer um bom cachorrinho. Acho que já tem algumas parênteses. Lúcia já começou. E eu estou esperando. Preciso começar. Tenho uma ideia. Eu vou precisar. Fita. A questão que eu não desenho muito bem. Mas eu tenho uma imaginação perfeita. Então, acho que essa construção vai me ajudar. Pronto. Acho que eu consegui. Bom, mas eu preciso de uma ajuda da Lúcia. Lúcia, olha. Cachorrinho é preto e você está desenhando marrom. Troca. É verdade. Muito bem. Agora eu posso colocar isso no meu aparelho. Eu sou um gênio. Com essa construção, meu desenho vai ser igual o da Lúcia. Minha mão vai repetir os movimentos da Lúcia. Última ideia, não é? Acho que estou indo bem também. Parece muito com o cachorrinho. Mas algo está faltando. Não sei o que é. Eu sei que ele é mais peludo. Preciso colocar mais pelo. E assim, melhor. Isso. Ideal. Preciso fazer mais colorido. Maravilha. Importante. Tirar toda a construção. Para a Lúcia inover. E aí, meninos. Precisamos apresentar os desenhos. É hora. Nós estamos aguardando. Aqui está. Lúcia. Muito bonito. Uou. Nossa. Austin, parabéns. Concorda comigo, bebê. Bela. O que é isso? Meu Deus. Nem olha. Ela não queria te ofender. Não. Acho que é óbvio que o Austin está ganhando. Parabéns. Agora você tem um amigão peludo. Exatamente. Que legal. Ele vai viver comigo. Eu vou brincar com ele. Vamos. Vou te encontrar. Ai, ele é tão fofo. Você é bebêzão. Eu quero que ele corre com o chapéu. Eu acho que vai ser muito fofo. Mãe. Acho que ele não está querendo colocar. Deixa esse bebê. Venha cá. Olha como ele está feliz. Ele não quis colocar. Ok. Eu vou colocar. Concordo. É importante que o bebê fique feliz. Nessa rodada, vocês vão desenhar. Não com lápis, mas com tintas de verdade. Se sintam artistas de verdade. Porque prêmio? Os Kittles. Olha só. Que legal. Esses doces. Nossa. Parece um objeto de arte. Tcharam. Bom. É importante. Vocês precisam desenhar em um minuto. Ai. Eu adoro os Kittles. Tá bom. Bom, eu preciso ganhar. Eu já tenho meus hábitos de desenhar. Uau. Let's go. Por enquanto, tá ficando bom. Mas pra melhorar um pouco, eu preciso inventar algo. Vou pegar pincel maior. Agora tô gostando. Oh, não. Vou precisar pincel maior. Eu tenho um lifecock. Como fazer um arco-íris de um movimento só. É isso que eu entendo, arco-íris. Uau. Bravo. Parabéns. Impressionante. E Bela? Mais ou menos. E sou eu que não tenho nada. Acho que eu tenho um plano genial. E eu posso fazer um bom frame. Parece bonito. Acho um plano genial. Vou abrir todas as tampas. E começar. Que legal. Mas não tenho muita tinta. Preciso pegar mais. Bela, acho que você não vai ficar contra. Mas eu tô precisando de suas tintas. Super. Agora, vou pegar pincel e desenhar um pouco da embalagem. Oh, yeah. Blá, 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 blá. Ah, tô gostando. Cadê minhas tintas? Austin. Você nem pediu permissão. Como vou desenhar agora? Não sei. Eu vou estragar um pouco o seu desenho. É isso pra você. Bom, meu mel também estragou. Você é a culpada. Não deveria fazer isso. O que você fez? Estragou meu desenho. Não entendo. O que é que vocês estão? Brigando. Eu que vou ganhar. Meninos, tempo. Mostrem seus trabalhos. Estou aguardando. Estragou meu desenho. Oh, não. Oh, não. Bela, dessa vez você não fez nada? Parece muito sujo. Não, Bela. Desculpa. Mas o desenho pior é do Austin. Pior horror. Ah, 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 ah. E Lucy me fez. E pincela, fez bonito. E bem parecido com o original. Parabéns, Beatles, ação. Uhul. Eu sabia que eu vou ganhar. Porque ele quebrou. E cadê ele? Cadê meu prêmio? Olha pra cima. Pra cima? Ah, 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 ah. Que legal. Chuva de Beatles. Que legal. Vai sobrar pra nós também. Nossa. Realmente legal. Como é legal. Gostoso e tão bonito. Exatamente. Obrigada, Lucy. Que você ganhou. Ah, ah, ah. Para não perder nada esses desafios legais, então se inscreve no nosso canal e dá like. Então, tchau tchau! Até mais!